Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No tutorial de hoje vou ensinar para vocês como fazer patchwork. Parece uma técnica bem fácil e simples, mas exige alguns cuidadinhos e algumas atenções para ficar bem simétrico e bem legal assim. Então, hoje eu vou dar as dicas para vocês, mostrar como que a gente passa na máquina e você pode reutilizar muita coisa. Então, nós vamos fazer pequenos quadrados, vamos precisar de tecidos, né? Restos de tecidos, uma tesoura, uma régua e alfinetes ou esses prendedores de tecido. Vocês podem usar os restos de tecido que vocês têm, pode ser de qualquer tipo de tecido, não tem problema, só recomendo que sejam tecidos de densidades próximas, porque aí fica mais fácil. Então, assim, esse aqui é de algodão e aí eu peguei uns restinhos de tecidos de algodão para fazer junto. Só o que difere um pouco é aquele lá de cima, que ele é um pouquinho mais elástico, mas todos têm a mesma, vai, gramatura, dizer assim, não são muito grossos assim, então fica mais fácil para a gente trabalhar e o trabalho fica mais unísono assim, fica mais simétrico e tudo mais. Então, eu deixei aqui alguns pedaços, retalhos, eu já cortei em quadrados, o tamanho é igual, então, na verdade, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Esse aqui eu fiz dez pedacinhos de cada, e eles têm também mais ou menos cinco por cinco centímetros cada. E eu fiz dez pedacinhos de cada tecido. Também é importante que as cores, elas têm alguma relação entre si, né? Para ficar mais, assim, visivelmente mais bonito, né? Primeiro a gente pode montar aqui, a gente vai começar montando qual o padrão que a gente acha que vai ficar legal. Então, é importante essa parte para fazer o planejamento antes de começar o patchwork. Porque, senão, depois você vai acabar se perdendo e pode ser que não fique muito legal, você vai perder um tempo. Então, a gente planeja agora como que vai ficar a disposição. Então, peguem aqui, gente, façam testes, tá? Você pode pegar, por exemplo, um pedacinho desse, colocar junto com o outro. Também, depois você usa esse pedaço grande de tecido que você vai formar para fazer um outro projeto, uma outra coisa. Então, também, se vocês já imaginam fazer algo com o patchwork, então, já tenham em mente a preparação disso agora, né? Aí vocês já vão cortar os quadrados do tamanho tal, etc. Então, como a gente está usando restos de tecido, às vezes a gente não tem muita disponibilidade de tecido. Então, vamos calcular aqui o quanto que vai dar. No caso, eu não pensei, assim, em um projeto muito específico para fazer, eu só vou mesmo criar o patchwork e depois eu vou ver algo para fazer. Então, no meu caso, eu cortei 5 por 5 de todos, né? Todos os tecidos. E ficou um quadrado até aqui um pouquinho grande. Então, assim, se vocês forem fazer uma almofada ou alguma coisa assim, uma colcha, alguma coisa, aí vocês têm que ter a ideia de que vai precisar de mais tecido e tem que fazer essa projeção, né? Você pode também fazer um vestido, alguma coisa diferente, uma roupa. Como eu havia dito, agora eu vou fazer, então, um teste para ver qual vai ser as cores que eu vou colocar lado a lado. Acho que, assim, esse aqui, como ele é mais elástico, eu vou tentar colocar ele mais para o meio, porque para o final vai ser difícil fazer ele ficar com as bordas certinho e tudo mais. Tudo bem que vai chegar uma hora que ele vai ficar na ponta, mas eu pretendo não começar com ele na ponta. Então, eu vou pôr assim. Acho que o azul assim. A primeira carreira aqui do patchwork sempre é mais fácil, porque ele só vai grudar um do lado do outro. Depois é que nós vamos grudando as outras partes. Então, eu pensei em algo nesse estilo e depois ele vai crescendo, ou talvez esse aqui no meio e esse para cá, ou de repente assim. É, eu acho que assim vai ficar legal. Quando vocês já tiverem colocado tudo na ordem e achar que tá bom, vocês vão colocar o tecido bonito com o tecido bonito, né? Deixa eu ver se assim fica melhor. Daí, então, vamos pegar a parte bonita do tecido com a parte bonita. E vamos costurar junto aqui, só nessa parte, ó. Aí, você pode colocar aqui o pregador pra não escorregar o tecido ou o alfinete. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com essa parte pra cá. E a mesma coisa com essa parte aqui. E aí, a gente vai fazendo pedacinho por pedacinho. Esse tamanho pra mim tá legal e depois eu vou juntando mais. E aí, eu vou ter um pedaço bem maior. Mas que vai servir pra o que eu tenho em mente já, ou o que eu pretendo fazer com o meu patchwork. Daí, se vocês precisarem de uma carreira maior, vocês façam maior. Ah, sim, vamos passar aqui, ó. Então, na máquina. E aqui também. E aqui também. E aqui, olha, essa primeira fileira tá pronta, ó. Esse aqui, olha, como ele é elástico, esse tecido, eu tenho a impressão de que ele ficou um pouco maior, tá vendo? Então, eu tenho medo que ele rasgue, então eu fiz ele um pouquinho mais pra frente, assim. Eu tenho que tomar cuidado na hora que eu for costurar a outra parte aqui, que vai ser a parte aqui de cima. Pra que ela fique igual o espaço do tamanho do quadrado. E vamos ver agora aqui, ó. Essa parte desse tecido que vai vir aqui. Ó, tá vendo? Ele vai acabar passando a parte do meu quadrado. Então, quando eu for passar ele aqui, na próxima carreira, eu tenho que tirar um pouquinho mais dos lados. Pra que ele fique do mesmo tamanho desse quadradinho aqui, ó. E aí, vai ficar mais igual. Né? Vai ficar mais simétrico, mais certinho. Por isso que a gente, no começo, precisa de um pouco mais de prática. Aqui, por exemplo, se você medir, esse aqui já não tá com 10, com 5, né? Eu vou descosturar ele e vou costurar um pouco mais junto. Porque eu acho que ele tá muito largo. E... Pra poder ficar igual aqui tudo, ó. Senão, depois vai ficar no final muito diferente. Ó, cada quadrado aqui parece que tá com um tamanho. Então, por isso que a gente precisa, ó, um pouco de treino e paciência na hora de fazer a primeira carreira. Pra gente ver direitinho o quanto que você vai precisar deixar. Depois que terminar e tiver tudo certinho aqui atrás, a gente vai, ó, esticar a costura aqui. Pra ele ficar bem estruturado aqui. E também observar se aqui a costura não tá repuxando muito, assim, ó. Se ela tá bem presa. Se aqui tiver puxando muito... Aí a gente vai ter que passar a máquina aqui mais uma vez. Você pode fazer isso também. Depois de marcar bem aqui, você passar a máquina mais uma vez aqui e aqui. Pra ficar bem preso, ó. Então, se você quiser passar aqui e aqui, tudo bem. Que aí você vai deixar bem presinho. Nesse, como eu já tenho ideia do projeto que eu vou fazer, eu não vou passar. Eu tô fazendo um método bem rápido e simples. Então, aqui, é sempre importante a gente olhar a variação que vai fazer das cores na próxima carreira. Então, sempre tem que ter o tamanho certo aqui pra próxima carreira. E aí, a gente faz aquela medida das cores pra ver se elas estão iguais e se elas estão crescentes. Como eu havia colocado aqui antes. Vou juntar essa carreira como eu fiz na primeira carreira aqui. Essa segunda fileira aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E depois eu vou juntar ela aqui com os tecidos aqui. Eu acho que eu vou fazer assim primeiro, ó. Pelo menos, eles aqui estão com o tamanho um pouco mais semelhante. E aí, eu vou fazendo isso sucessivamente. Esse é o meu método, né? Você pode também fazer um desenho num caderno e ir seguindo esse desenho do caderno. Mas eu prefiro ir colocando assim, porque eu vou visualizando já como vai ficar. Ó, você fazendo carreira aqui, tá? Eu já mostro. Eu já mostro. Bom, finalmente eu terminei as carreiras. E vocês viram que eu acabei esticando cada costura ao reverso dessas carreiras aqui, dessas fileiras que eu fiz. E agora, de novo, eu vou agora colocá-los em ordem pra ver qual vai ser a montagem que eu vou fazer. Esse tipo de projeto precisa demanda muita paciência, porque a gente precisa ver se costurou certinho e tudo mais. Então, pra quem não tem muita paciência ou quem não tá com muita paciência, não é bom fazer. Eu tive que fazer cada partezinha aqui de trás, esticar e tudo mais. E vamos lá. Então, eu tenho aqui a primeira. Depois, a próxima que vem é essa aqui. Ó. E aí, eu vou colocar o lado bonito com o lado bonito do tecido e nós vamos costurar aqui, ok? Você vê aqui, ó, que o tecido aqui tá um pouco maior. Depois, quando sobrar aqui, a gente tem que dobrar de novo. Também tomar cuidado pra não fazer muito diferente, né? Muito longe da parte aqui ou externa e nem colocar a costura muito pro meio, tá? Tem que... Senão, você vai tirar muito pedaço do quadrado. Não vai ficar proporcional, vai ficar esquisito. Ó, assim tá ok. Aí, esse aqui, ok. Depois, vai vir essa parte aqui. E eu vou rebater assim de novo. Também sem costurar muito. Gente, eu então uni tudo, seguindo o padrãozinho aqui, ó. Atrás, eu estiquei a costura. Porque você já deixa preparado o seu retalho aqui, o seu pedaço de patchwork, pro próximo trabalho que você vai fazer. Então, é importante a gente esticar a costura aqui, com o dedo mesmo a gente estica, pra ficar um bom acabamento. Depois, a gente vai provavelmente fazer alguma coisa, virar. Ah, aqui no caso, se vocês quiserem também agora passar tudo na máquina, essa parte aqui, Pra deixar mais estruturado e tudo mais reto, com o reforço da costura, também você pode passar. Eu não vou passar, porque o projeto que eu disse pra vocês que eu pretendo fazer, não quero fazer isso. Outra coisa que vocês podem fazer é costurar aqui, colocar um forrinho, alguma coisa. Dependendo do que vocês vão fazer, então, vocês já podem costurar o forrinho aqui, junto do patchwork que vocês fizeram. Ó, você deixa o lado bonito com o lado bonito, e costura tudo aqui em volta, claro, deixando um espacinho pra abrir e virar. E assim você vai ficar com o forro, e não vai ficar parecendo a parte da costura, né, do seu patchwork. Se vocês não tem ideia de como fazer o forro, essas coisas, temos vários vídeos aqui no canal, ensinando como fazer forro de bolsa, forro de várias coisas. É só seguir mais ou menos o mesmo padrão, é, temos vários vídeos, vocês derem uma assistidinha, vocês já vão entender. Ó, vou mostrar de novo pra vocês o quadrado que eu falei pra vocês que ficou um pouco grande e desproporcional. O resto, aí, eu consegui corrigir mais ou menos. Ó, mas tá vendo? Aqui, por exemplo, o quadrado ficou bem no meio e ficou certinho. Agora, aquele outro tecido que era mais elástico, não ficou. Bom, outros patchworks que eu fiz também, como eu disse pra vocês, não precisa ser sempre um quadrado. Eu peguei retalhos de tecido, que são jeans, e aqui, olha, ficou até um pouquinho curvado, porque são jeans com diferentes. Então, tem com elastano aqui, outros sem. Mas olha aqui como eu fiz. E nesse caso aqui, eu passei a máquina mais uma vez, ó, eu passei a costura aqui de novo. Porque o jeans é um tecido grosso e eu precisava que ele ficasse bem estruturado, como se fosse um tecido só. Ó, aqui também eu passei, ó, tá vendo? Mesmo ele não sendo um quadrado perfeito aqui, acho que ficou bem legal esses retalhos, fica bem bonito também. Fiz aqui um com pedaços menores ainda, ó, bem diferentes, um pedacinho menorzinho aqui, outro aqui, fiz uma sobreposição. Fica muito legal, você pode fazer também retalho com couro e tudo mais, e você aplica esse tecido, esse pedaço, em algum projeto que você esteja fazendo, alguma coisa. Fica muito diferente, muito legal, dá um acabamento, é, e dá uma, um toque especial, né, pro que você tá fazendo. Porque eu acho que fica bem único, né, olha que legal. Ficou muito legal esse aqui, eu penso em fazer uma aplicação numa bolsa que eu tenho aqui, e utilizar esse pedacinho aqui, vai ficar muito legal mesmo. Se vocês quiserem, depois eu posto aqui pra vocês no canal. Dá bastante trabalhinho fazer, assim, essas coisinhas de patchwork? Ah, eu acho que dá, mas eu acho que vale muito a pena, fica muito lindo, eu gosto bastante. E outra, você reutiliza coisas que você tem aí, provavelmente tecidos que você gostou bastante, e que tá com pedacinhos pequenos que não sabe o que fazer. Ah, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like se eu curtir, se inscrevam no canal, se vocês quiserem, caso não sejam inscritos ainda, pra não perder os outros vídeos, e também pra ver as outras dicas de costura que nós temos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, então, até o próximo, tchau!